Vamos falar sobre as diferenças entre o IELTS e o TOEFL e qual é o melhor teste para você. Ou seja, qual é o mais fácil? Isso que todo mundo quer saber e ninguém te conta, mas eu vou te contar hoje neste vídeo. Então, fica aqui comigo até o final. Antes de mais nada, eu quero me apresentar para você, se você ainda não é inscrito no canal. Meu nome é Jean Carlos, sou professora há quase 30 anos. Eu ensino inglês e espanhol. E se você está precisando de aulas específicas para a preparação da prova do IELTS ou do TOEFL, clica aqui abaixo na descrição deste vídeo e conversa com a gente que eu vou te dar as orientações que você precisa para você se inscrever na minha mentoria que vai te levar à aprovação. Então, vamos ao vídeo. Primeiro, eu vou falar sobre o IELTS. O que é que compõe a prova do IELTS? E depois eu vou falar sobre o TOEFL. E aí, eu vou te explicar qual que é o melhor caminho para você que precisa da aprovação. Todos os dois exames testam a sua competência nas quatro habilidades básicas do inglês, que são o Listening, Speaking, Reading and Writing. Então, vamos falar sobre o IELTS. Como é que é a prova do Listening? Você tem 30 minutos para fazer o Listening. São 40 questões. E são exercícios, né? Tasks, tarefas variadas. Você tem 60 minutos para fazer o Reading e 60 minutos para o Writing. E você tem de 11 a 14 minutos para fazer o Speaking. E por falar em Speaking, eu quero te deixar um convite. No dia 5 de novembro, às 19 horas, eu vou fazer uma aula gratuita no Zoom para você que está precisando entregar o Speaking. Saber o que é que você tem que fazer para responder bem e conseguir a aprovação. Então, conseguir um score alto aí no Speaking. Então, é só se inscrever aqui no link abaixo. E se você está vendo esse vídeo em um outro momento, já passou da data do dia 5 de novembro, clica aqui abaixo também no link e se inscreve para a próxima aula gratuita no Zoom. Agora, eu vou falar sobre o TOEFL IBT, que é o Internet Based Test. O que você tem nessa prova? Você também tem as quatro habilidades, como eu falei. Ele vai testar as quatro habilidades básicas. E a gente tem 35 minutos para fazer o Reading, 36 minutos para fazer o Listening, 16 minutos para o Speaking e 29 minutos para o Writing. Gente, este é o novo formato desde julho de 2023, certo? Se você for comparar só o tempo, você vai se decidir aí pelo IELTS ou pelo TOEFL. Não sei qual que é que vai ser a sua decisão baseada no tempo. Provavelmente, você vai escolher fazer o IELTS, já que você tem mais tempo para resolver a prova. Mas, uma coisa que eu quero te contar é o seguinte. Você primeiro tem que ter um objetivo. Por que você vai fazer o IELTS ou o TOEFL? Ah, eu quero incrementar aí o meu currículo. Dar um ato no meu currículo para uma vaga de emprego aqui no Brasil ou fora. Gente, não é esse o melhor objetivo para você. Então, não faça nem o IELTS nem o TOEFL. Há outros testes, existem outros testes, por exemplo, da Cambridge, como First Certificate ou Advanced Certificate, que vai te dar aí um incremento melhor, vai dar uma visão melhor no seu currículo. Por quê? Tanto o IELTS como o TOEFL, eles são testes de validade limitada. O TOEFL claramente diz que ele vale dois anos. O IELTS, ele não fala, não relata a validade dele, mas a gente, mais ou menos por experiência, a gente vê que entre dois, três anos, ok. Mais do que isso, a instituição vai te exigir um novo IELTS. Então, não faça o IELTS nem o TOEFL se você está querendo só dar um mapa em seu currículo, melhorar seu currículo. Aliás, para currículo, eu recomendo que você realmente fale inglês ou leia, pelo menos, para poder ser testado aí. Isso fala muito mais alto do que qualquer certificado. Então, vamos agora partir do pressuposto que você já tem aí o seu objetivo. Ah, gente, eu quero estudar fora. Eu quero fazer uma pós-graduação fora, no Canadá ou na Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu quero fazer, de repente, uma graduação mesmo, né, cursar uma graduação em outro país de língua inglesa. Ou eu quero tentar uma vaga de trabalho, né, um posto de trabalho legalmente em outro país, na minha área, seja na engenharia, na tecnologia, na enfermagem, ou seja, cursos, áreas da saúde ou qualquer outra área. Então, sim, este é o vídeo para você e fica aqui até o final. Então, você tem realmente que se preparar para fazer o IELTS ou o TOEFL. Agora, qual que é mais fácil? Gente, se você se preparar, qualquer um dos dois vai ser fácil. Entende? Agora, o que você não pode fazer é começar a se preparar para o IELTS. Fez a prova do IELTS, reprovou. Ah, eu vou fazer agora o TOEFL. Eu vou me preparar para o TOEFL. Você vai perder tempo, porque são provas completamente diferentes. Claro que a base delas é a mesma. Você tem que saber falar inglês, você tem que entender inglês, você tem que saber ler ou escrever. A base é a mesma. Mas a forma de resolver as questões é diferente. Então, você foca em um e fica com ele. Então, se você decidiu pelo IELTS, olha só as vantagens do IELTS. Você pode fazer o RETAKE, né? Que é o ONE SKILL RETAKE. Você vai refazer uma habilidade no período de 60 dias, a partir da data que você fez a sua prova. Se você foi mal no LISTING, ou no SPEAKING, ou no READING, ou no WRITING, não importa. Você pode pedir para fazer o ONE SKILL RETAKE. Então, você escolhe ali a habilidade que você foi mal e refaz. Certo? Então, essa é uma vantagem. A vantagem para o IELTS e para o TOEFL, que eu acho que é a mesma, né? Acho que não difere em nada. É que você pode já pedir no formulário para enviar a sua nota para a universidade ou a instituição que você está buscando aí a vaga. Eu acredito que você pode, no IELTS, enviar até três universidades. Então, é uma vantagem, né? Três instituições. Então, essa é uma vantagem aí, né? Essas são vantagens para o IELTS. E para o TOEFL, gente? Assim, eu vejo o TOEFL como uma prova que exige muito, muito mesmo. Só que eu acho que fica mais fácil você fazer agora, depois dessa modificação do TOEFL, em julho de 2023, estudar e ter aí, vamos dizer, uma prova mais concisa, que ficou mais fácil para você realizar. Então, qualquer um dos dois que você escolher, eu vou deixar umas perguntas básicas para você. Você já tem seu objetivo? Já sabe quais as instituições que você precisa enviar a nota dos testes? Está seguindo aí um planejamento, um cronograma para preparação, para envio de documentação, para realização de prova, né? Seguindo as datas direitinho. Se você está aí realmente focado nisso, você está no caminho certo para aprovação e para realmente conseguir o seu objetivo. Já tem um cronograma de estudos? Já tem um cronograma de estudos que eu falo assim. Um cronograma para você estudando cada habilidade, qual você está estudando primeiro, quais são os seus pontos fracos? Você já reconhece isso? Já fez um pré-teste aí? Já testou na internet? Você encontra alguns testes gratuitos para você ver o seu score? E você já reconhece aí, de acordo com o quadro comum europeu de línguas, qual é a sua competência, se você está no nível A1, A2, B1, B2, C1, C2. Não importa. Se você estiver lá no C1, até mesmo no C2, você precisa se preparar para fazer a prova. Então, não é simplesmente, ah, eu sei inglês, eu falo inglês inteiro, tudo vou lá fazer a prova. Não. Você está seguindo o seu cronograma de preparação? Então, você está no caminho certo. Então, comenta aqui para mim se eu deixei de falar sobre alguma outra dúvida que, de repente, você possa ter. É só comentar que eu vou te responder. E até o próximo vídeo.